Bom, a maratona, ela aconteceu desde o dia 5, né? Primeiramente, nós estávamos atendendo os nossos alunos e agora nós abrimos para toda a comunidade. Agora são dois dias, o dia 13 e o dia 14. Das 8 da manhã às 17 horas da tarde. É aula presencial, respeitando todos os critérios estabelecidos. Partidas online, então. Quem quiser participar tem que ir para assistir lá, então, essa aula, é isso? Sim, sim, exatamente. As aulas, elas estão acontecendo no Centro Universitário Goiano, na Faculdade Universo. Como que as pessoas podem fazer a inscrição, já que qualquer pessoa pode participar? Nós estamos com a página no Instagram, que é Cursinho Federal, e nós estamos pedindo apenas que eles entrem em contato pelo WhatsApp para nós termos um controle da quantidade de alunos. Agora, Vala, é isso que eu ia te perguntar. Qual é a quantidade limitada? Porque, assim, já que é presencial, não dá para tanta gente participar dessa aula. Qual que é o limite? E aí, atingiu aquela quantidade de alunos, já fecha? Já tem uma quantidade ali que já atingiu? Para as pessoas saberem se tem que correr agora mesmo e acessar, né? Sim, exatamente. Nós temos apenas 68 vagas, que é 30% da capacidade, né? Então, nós temos apenas 68 vagas. Já tem muita vaga preenchida, então? Já. Quantos são no total? Quantos alunos? Não, essas vagas agora são para a comunidade, né? Então, nós só temos 60. Ah, tá. Então, essas vagas foram abertas 68 vagas, é isso? Isso. 68 vagas para dia 13 e 14. Tá ótimo. Repete para mim, por gentileza, o Instagram, para as pessoas poderem entrar e poderem fazer essa inscrição. Arroba Cursinho Federal. Arroba Cursinho Federal, então, para você que está nos acompanhando e tem o interesse de fazer a inscrição, né, Valeria? Exatamente. Também pode chamar pelo WhatsApp, se preferir, que é o 9-9-4-27-6-1-6-1. 9-9-4-27-6-1-6-1 ou arroba Cursinho Federal ou pode chamar pelo WhatsApp. Corre, que eu tenho certeza que essas 68 vagas vão ser preenchidas assim, ó. Rapidinho. Num tiro, todo mundo querendo, né, Valeria? Obrigada, viu, pelas informações e pela participação conosco, que eu tenho certeza que vai ser muito importante para esses alunos. Obrigada, eu que agradeço.